Xiii rapaz, e essa é pra tocar no Del Rey de Ita viu, abre espaço que a Barril tá passando brother E essa é nossa hein, e já tá estourado em todos os paredões, puxa todinho E é no motel que eu sei que vocês gostam, e é no motel que eu sei que vocês gostam Com banheiro e droa massagem mais tarde é Met Soca Met soca, met soca, met soca, met soca, met soca Met soca, met soca, quebra, 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 quebra Mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, neguinha, tchê, tchê Mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca Alô novinha da 6, desce, mete Chegou rapaz, a banda do seu paredão brother Empurra pouca mala E é no motel que eu sei que vocês gostam E é no motel que eu sei que vocês gostam Com banheiro, hidro, massagem, mais tarde é mete, soca Com banheiro, hidro, massagem, mais tarde é mete, soca Mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, neguinha, tchê, tchê Ôi, mete, soca identified Alô, novinha da sede, eu quero ver, hein Oi, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, negona, quer, quer Oi, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, mete, soca, suinga, todinho E essa é nossa, viu? E já tá estourada, rapaz Xiii, rapaz E bom, rapaz, essa aqui também é nossa O bairro vem chegando com música nova, hein? Eu tenho duas cadelas muito lindas e pintadas Uma até pintar num rabo, a outra até pintar na cara Eu tomo e levo a elas, mas vê se não maldata Toma, pintada no rabo, toma, a pintada na cara Toma, a pintada no rabo, toma, a pintada na cara Elas levou a pintada e ficou apaixonada Toma, a pintada no rabo, toma, a pintada na cara Toma, a pintada no rabo, toma, a pintada na cara Toma, a pintada no rabo, toma, a pintada na cara, rapaz Empurra, negão Chegou o espanto, cafaredão Eu tenho duas cadelas muito lindas e pintada Uma até pintar num rabo, a outra até pintar na cara Eu tomo e levo a elas, mas vê se não maldata Toma, a pintada no rabo, toma, a pintada na cara Toma, a pintada no rabo, toma, a pintada na cara Toma, alocuei, DJ adeando, empurrando tudo aí Estourou, negão Puxa que é sucesso, mas tu tode Toma, 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 toma E aí, novinha Você que gosta de descer rasgando Enfrente o paredão Essa música é pra você, hein Alô, novinha das seis Essa vai tocar no teu rei de item É pipoco, rapaz Atenção, novinha Vou convocar vocês Pode vir de um em uma Ou todar de vez Atenção, novinha Vou convocar vocês Pra fazer o senta-cento Descidinha de uma vez Enfitei do paredão Tá tocando o barril É o som dos paredões Tá estourada no Brasil, brother No paredão Ela desce até o chão Ô, novinha Ô, novinha Vai descer rasgando tudo Vai descer rasgando tudo Tudo, 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 tudo Alô, novinha das seis Vai descer rasgando tudo Vai descer rasgando tudo Vai descer rasgando tudo Tudo, 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 tudo Vai descer rasgando tudo Vai descer rasgando tudo Vai descer rasgando tudo Tudo, tudo, tudo Vai descer rasgando tudo Vai descer rasgando tudo Vai descer rasgando tudo Novinha, desce aí Novinha, swinga, todinho E essa é nossa, hein? Copia, ladrão Atenção novinha, vou convocar vocês Pode vir de um em uma, ou toda de vez Atenção novinha, vou convocar vocês Pra fazer o senta-senta, eu decidi ir de uma vez Vem frente do paredão, tá tocando o barril É o som dos paredões, tá estourado no Brasil, brother Tô paredão, ela desce até o chão Ô novinha, ô novinha Vai descer rasgando tudo Vai descer rasgando tudo Vai descer rasgando tudo Tudo, tudo Vai descer rasgando tudo Vai descer rasgando tudo Vai descer rasgando tudo Tudo, tudo Alô novinha da seis Vai descer rasgando tudo Vai descer rasgando tudo Tudo, tudo Vai descer rasgando tudo Vai descer rasgando tudo Vai descer rasgando tudo Suinga, tadinho Xiii, rapaz E tu, rapaz É o que vai tocar nos paredões, hein Hoje tem festinha na casa da Dani Hoje tem festinha na casa da Dani Espalha pra geral que o baile já tá bombando Espalha pra geral que o baile já tá bombando As novinhas preparadas vão descendo E quicando, 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 cano Que cano, quicando, cano Que cano, quicando, cano No baile da Dani Kikano, 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 no baile da Tani E pua rapaz Esse é nóis hein Segura baixinho brother Hoje tem festinha na casa da Tani Hoje tem festinha na casa da Tani Espalha pra geral que o vale já tá bambando Espalha pra geral que o vale já tá bambando As novinhas preparadas vão descendo E kikano, 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 no baile da Tani Cano, que cano, que cano, cano, que cano, cano, que cano, cano, que cano, cano No bale da cano, cano, que cano, cano, que cano, cano, que cano, cano, que cano, cano Eu baleia E pô, rapaz É o barril de luxo Vai, vai, vai Estourou, negão Aí novinha, essa já tá estourada em todos os paredões hein, e essa é nossa rapaz Empurra todinho, vai começar o desafio do bumbum rapaz Bumbum, bumbum, vai começar o desafio do bumbum Bumbum, e aí, ô tem bumbum, de bazuca, bumbum de metralhadora Quem não bater bumbum vai cair na minha, toma, vai cair na minha, toma Vai cair na minha, toma, vai cair na minha Quê, quê quê, quê quê, uei Bate o bumbum, bate o bumbum Joga pra cima negona, quebra Vai começar o desafio do bumbum Bumbum, bumbum Vai começar o desafio do bumbum, filhas Bumbum, bumbum Tem bumbum de bazuca, bumbum de metralhadora Quem não bater bumbum, vai cair na minha Toma, 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 vai cair na minha Quebra Bate o bumbum, bate o bumbum Bate o bumbum, bate o bumbum Alô, novinha da 6 Bate o bumbum, bate o bumbum Bate o bumbum Bate o bumbum, bate o bumbum Bate o bumbum, bate o bumbum Bate o bumbum, bate o bumbum Sua em gotadinho Chegou a barril de luxo, brother A banda do seu paredão Empurra assim, ó Já rebaixei minha carrocinha Regulei meu paredão Hoje eu caio na farra No meio da multidão As novinhas tão doçando Tão descendo até o chão No encontro de paredão Vai rolar Pepe com o chão, vai Pepe com o chão, vai Pepe com o chão, vai Pepeca no chão, vai Pepeca no chão, vai Pepeca no chão, rapaz Segura baixinho, Rodrigo Eu quero ver esses novinhos Das seis Tudo pra pepeca no chão É o barril empurrando tudo, porra Empurra, vai, vai Pepeca no chão Pepeca no chão Pepeca no chão, vai 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 Segura, segura, segura Essa é a nossa, viu? É pra tocar nos paredão E vai tocar no Del Rey de Ita Cadê o Bond das seis? Empurra, empurra Pepe com o chão Pepe com o chão Empurra, negão É o barril que vem chegando Espancando o paredão As novinhas de hoje em dia Já tão tudo no comando Seu bumbum tá tipo arma Ela desce atirando As novinhas de hoje em dia Já tão tudo no comando Seu bumbum tá tipo arma Ela desce atirando Bumbum, bum, 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 bum As novinhas de hoje em dia já tá tudo no comando Seu bumbum tá tipo arma, ela desce atirando As novinhas de hoje em dia já tá tudo no comando Seu bumbum tá tipo arma, ela desce atirando Bumbum, bum, 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 atirando Bumbum, bum, 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 atirando Mandar um abraço especial pra minha parceira, Minnie E Thay, alô Thay, atira com esse bundão aí rapaz Alô, Tony Tem a dança das cadelas e também da Muriçal Eu sou Alisson da Baixada e vem trazendo a da Tem a dança das cadelas e também da Muriçal Eu sou Alisson da Baixada e vem trazendo a da E cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota e se protege e você não se arriso Cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota e se protege e você não se arriso Cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota e se protege e você não se arriso Cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica, cobra pica Vem de bota e se protege e você não se arriso Não se arrisca Estourou, negão Barril de luxo, hein Quer escutar música nova? Vai lá e faça o download Do barril de luxo, viu Tem a dança das cadelas E tô vendo a Muriçó Eu sou anjo da baixada E vem trazendo a da cobra Tem a dança das cadelas E tô vendo a Muriçó Eu sou anjo da baixada E vem trazendo a da E cobra pica, cobra pica Não vem de bota e se protege E você não se arrisca E cobra pica E você não se arrisca E você não se arrisca E cobra pica Vem de bota e se protege E você não se arrisca Empurra maestro Todd Empurra maestro Todd Chegou o barril na via, joga isso pra cima papai Moro na roça ter o som é bom, moro na roça ter o som é bom Eu vou ligar meu amplificador, eu vou ligar meu amplificador Vou mixar o som pra ver se fica bom, vou ligar o som, vou ligar Que pancada é essa papai, joga pra cima, sai do chão Vou ligar o som, vou ligar o som, vou ligar o som, barril, Rocinha, tudo fica bom Vou ligar o som, vou ligar o som, barril, Rocinha, tudo fica bom Vou ligar o som, vou ligar o som, vou ligar o som, barril, Rocinha, tudo fica bom Chega pra cá meu parceiro Eric Dias, da banda Rocinha, estourado com o papai Moro na roça ter o som é bom, moro na roça ter o som é bom Eu vou ligar o meu amplificador, eu vou ligar o meu amplificador Vou mixar o som pra ver se fica bom, vou ligar o som, vou ligar o som, vou ligar o som Barril e Rocinha, tudo fica bom Vou ligar o som, vou ligar o som, vou ligar o som, barril e Rocinha, tudo fica bom Vou ligar o som, vou ligar o som, vou ligar o som, quebra Vou ligar o som, vou ligar o som, vou ligar o som, barril e Rocinha, tudo fica bom Ao vivo e luxo, aquele abraço, bando ao Rocinha Ao vivo e tararó Vai estourar do verão, brother Chegou, hein Puxa, tadinho E ela é toda santinha, ela é toda magrinha Quando sai pra passear, fala pros pais que tá com a madrinha E ela é toda santinha, ela é toda magrinha Quando sai pra passear, fala pros pais que tá com a vizinha Sua mãe nem desconfia, ela tá dando a sentadinha Vai, ela vai sentando, ela vai quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando Ela vai sentando, ela vai quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando Ela vai sentando, ela vai quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando Ela vai sentando, ela vai quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando E ela é toda santinha, ela é toda magrinha Quando sai pra passear, fala pros pais que tá com a vizinha E ela é toda santinha, ela é toda magrinha Quando sai pra passear, fala pros pais que tá com a madrinha Sua mãe nem desconfia, ela tá dando a sentadinha Vai, ela vai sentando, ela vai quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando Ela vai sentando, ela vai quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando Ela vai sentando, ela vai quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta nem chorando Ela vai sentando, ela vai quicando O que ela aguenta rindo, tu não aguenta Quebra tudo Quem é essa novinha que chegou roubando a cena? Quem é essa novinha que chegou roubando a cena? Ele empina o bumbum praticando o vai senta, 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 vai senta Ela empina o bumbum praticando o vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, ela empina o bumbum praticando o vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, ela empina o bumbum praticando o vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, ela empina o bumbum praticando o vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, ela empina o bumbum praticando o vai senta, 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 ela empina o bumbum praticando o vai senta, 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 vai senta Vai senta, vai senta, senta, vai senta, vai senta, senta Ela empina o bumbum, praticando o vai sentar Empurra, rapaz Quem é essa novinha que chegou roubando a cena? Quem é essa novinha que chegou roubando a cena? Ela empina o bumbum, praticando o vai senta Vai senta, vai senta, senta, vai senta, Vai senta, vai senta, senta Ela empina o bumbum, praticando o vai senta Praticando, vai senta, vai senta, vai senta, senta, vai senta, vai senta, senta Ele pina o bumbum, praticando, vai senta Senta com força, novinha Alô, neguinho, do Pegada Quente, hein? Tamo junto, negão Alô, novinha da seis E ela desce, levanta a poeira no ritmo da capoeira E ela desce e levanta poeira No ritmo, vai que a poeira Não para, 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 não para E ela desce e levanta a poeira no ritmo da capoeira E ela desce e levanta a poeira no ritmo da capoeira E ela desce e levanta a poeira no ritmo da capoeira E forra negão Dois novinhas das três, vai tirar o pé do chão É só pitu, pitu, pitu na boca das negas É só pitu, pitu, pitu na boca das negas É só pitu, pitu, pitu na boca das negas É só pitu, pitu, pitu na boca das negas É só pitu, pitu Que música é essa rapaz? Oi, mete e soca, mete e soca, mete e soca As novinhas de hoje em dia tão facinho, facinho As novinhas de hoje em dia tão facinho, facinho Hugo Bravo estourado e só olhou Beijou Motel E VUCU 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 Vai VUCU 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 Chega pra cá Alisson Ligura na honra rap TP Que galera massa é essa? Ih rapaz, joga baixinho maestro Joga pra cima É na sequência do grave Quando eu canto o baile estremece É na sequência do grave Quando eu canto o baile estremece É na sequência do grave Quando eu canto o baile estremece Joga pra cima, sai do chão Quebra, 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 sai do chão Quebra, quebra, sai do chão É na sequência do grave Quando eu canto o baile estremece É na sequência do grave Quando eu canto o baile estremece É na sequência do grave Quando eu canto... Gaúcho Mix, gravações, gravando tudo Joga baixinho, todinho, ô Aí novinha, oi Ô, começou no meu apê E foi parar na chacara Foi parar na chacara Ô, começou no meu apê E foi parar na chacara Foi parar na chacara Aí, ó No paredão, bum, 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 não para No paredão, bum, 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 não para No paredão, bum, bum, bum Olha a sequência não para Olha a sequência não para Oi, sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Na cara, na cara, na cara, na cara Oi, sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Quê, 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 swinga Oi, sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Vai todinho, swinga todinho Aí rapaz, é pra tocar nos paredões de responsabilidade Alô paredão tornado, empurra que é o sucesso Começou no meu apê, e foi parar na jacara Foi parar na jacara Começou no meu apê, e foi parar na jacara Foi parar na jacara Aí ó, no paridão bum 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 não para No paridão bum 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 não para No paridão bum 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 Olha a sequência não para, olha a sequência não para Oi, sequência de bunda na cara, sequência de bunda na cara Oi, sequência de bunda na cara, na cara, na cara, na cara, na cara Oi, sequência de bunda na cara, sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Quebra Sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Swing a todinho E pra contratar essa banda é o 7791882070 BL Produções Estourou rapaz Aí novinho da 6 Abre espaço pra barril passar rapaz Já está chegando hein Alô meus parceiros das bandas Rony, a Gabiroska Papa Rei Meu parceiro Emerson hein Estourado rapaz Meu parceiro Neguinho Da banda Pegada quente Meu parceiro Eric Dias Pegada quente Estourado rapaz Banda Rocinha doido Aí novinho da 6 A viada que a gente está passando hein Mandar um salve aqui especial Pra os bairros de Vitória da Conquista Tudinho Ao vivo em Tororó Rapaz Mandar um salve aqui pro bairro Patagonha Bairro Cadinja Jardim Valéria Campinhos Campinhos Morada Real Somos todos iguais Somos todos iguais Ae Tudinho Gaúcho Mix Gravações Gravando tudo